Não sei se é legal pegar o manto. O Capitão Gancho vai ficar furioso. Qual é o problema agora? Não gosta que as pessoas se divertam? Gosto sim, mas divertir-se não significa procurar problemas. Problemas não aborrecem a gente, não é, Peter? Acho melhor a gente devolver. Eu acho melhor eu devolver o manto e trazer a coroa dessa vez. Quem é que vai usar, Peter? Talvez eu dê pra Wendy. Não, Peter.